Prepara, eu não, eu não bebo, vai! Chão! 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 Ela bebe por mim, ela bebe por mim Vai, ela bebe Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando, solta, rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando, solta, rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho uma chance pra dançar com ela? A timidez não deixa encostar Será, meu Deus, quem vai chamar a Patricinha pra dançar? Ou chama a Patricinha pra dançar? Ó, som do forró Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chão! Chão! Chão, patricinha pra dançar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chão! Patricinha, patricinha Chão! 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 Chão!